Vamos que vamos, vamos para a escola, porque o YouTube ele bugou. Tudo bem? Estou gravando áudio, áudio, áudio. Fala aqui, fala aqui, fala aqui. Estou gravando um áudio, meu filho, porque agora é a hora de levar a ver as filhas para a escola. Shhh, para lá abaixo, para não pagar, amigo. Senta o dedo do like, clicando gostei. Senta o dedo do like, clicando gostei. Senta. Esqueceu o quê? É sempre assim, todo dia que eu levo essas crianças para a escola, elas esquecem alguma coisa, é um problema sério. É um problema sério. Eu vou largar, eu vou abandonar meu canal no YouTube, eu vou criar uma rádio. Vou criar uma rádio. Tudo bem? Como está o senhor? Eu também, graças a Deus. Tranquilidade? Tranquilidade total. Tudo nos conforme? Tudo nos conforme. Tudo na maravilha? Maravilha. Tudo salve? Calma, salve. Esse é o cara, é esse que manda no prédio. Manda geral. Olha isso aí, galerinha. Uma gurinha sinistra, gente. Eu vou mudar. Agora o Papa Reis vai ser, vai virar rádio, Papa Reis. Vai virar rádio, Papa Reis. Rádio, Papa Reis. Rádio, Papa Reis. Rádio, Papa Reis. Sejam bem-vindos para a Rádio, Papa Reis. Vocês salvem. Vou na Rádio, Papa Reis. Não é a outra gravada. Minha filha tá aqui. Eu vou fechar. Eu vou fechar. Você também esqueceu. Calma, gente. Todo dia eu vou levar minhas filhas para a escola, esquece. Só não esquece a cabeça. Que a cabeça tá presa. Porque se a cabeça não tivesse presa, acho que ia esquecer. Você que tá me ouvindo. Você que tá me ouvindo. Você que tá me ouvindo. Você também tem essa maneira de esquecer as coisas. Gente, não pode ser assim. Todo dia. Mas a treta é o seguinte. É uma bagulha que tem. Vamos falar de treta. Falar de treta. Treta, treta, treta. É treta. O negócio é treta. O povo gosta de treta. É treta, papaiê. Por que YouTube tirou a relevância do meu canal? Por que YouTube acabou com o canal do Papai RG? AY YouTube, eu vou te pegar. Eu vou viajar, vou pegar. Vou meras? Me chamo Hulk. Hulk, Hulk, Hulk. Hulk bravo com YouTube. Hulk. Hulk. Hulk bravo com YouTube. Detona. Eu dou meu chenega. Acho que ele pegou a filha. Pegou. Meu filho ontem. Meu filho... meu irmão ficou em casa, meu filho ficou gripado então foi pra escola, hoje ele ficou em casa e você, tudo bem? e agora eu vou fechar meu canal no Youtube eu vou acabar com meu canal no Youtube agora é rádio fala aqui, fala pros ouvintes fala pros ouvintes, dá um oi aqui fala assim, oi fala aqui, fala oi não é vídeo não agora é oi, fala oi se inscreve no canal se inscreve no canal que meu pai vai acabar com o canal dele que meu pai vai acabar com o canal dele é gente, é felizmente eu tenho a triste notícia é sério, vai acabar com o meu canal o Youtube acabou, filha é, eu vou acabar com o canal eu vou triste notícia, gente eu venho informar a todos que tão me ouvindo nesse áudio neste momento filha, eu vou acabar com o meu canal no Youtube eu vou acabar com o meu canal no Youtube eu vou mudar eu vou acabar com o meu canal no Youtube porque o Youtube ele bugou gente eu vou eu vou 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 ler a matéria tem várias matérias no jornais tem várias matérias nos jornais no Youtube dizendo que o Youtube ele mudou o algoritmo dele ele acabou com vários canais que produzem verdadeiramente que eu faço conteúdo infantil eu sou o papai rei filha acabou meu canal e agora vou falar vou falar de que sei lá eu vou assim ninguém mais cara gente eu tô aqui sinistro o bagulho é sério gente Youtube Youtube gente eu tô assim revolt sabe o que é revolt? revoltado revoltado eu tô assim eu vou agora eu vou falar um palavrão aqui agora eu vou perder mil inscritos eu nunca perdi inscritos assim eu nunca fechei o dia né com perda de inscritos isso aconteceu pela primeira vez gente gente eu fechei no gente Youtube não 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 recomenda mais os vídeos do Papai Regi eu vou ler a matéria pra vocês Youtube ele ferrou gente Youtube o que que você fez com o canal do Papai Regi tchau tchau filha amo vocês papai amo vocês papai amo vocês estão indo pra escola estão indo pra escola dar beijinho aqui tchau filha mas eu falando um momento triste um momento triste um momento triste aqui agora as filhas estão indo pra escola tá bom parei ninguém tá vendo o que eu tô falando tá agora é isso gente eu tô assim muito triste muito triste eu tô assim muito triste com o Youtube o que o Youtube fez o que o Youtube fez olha o canal do Papai Regi gente foi sinistro o que o Youtube fez foi sinistro eu não sei qual vai ser o futuro o canal do Youtube do Papai Regi eu não vai ser eu não sei gente eu simplesmente eu tô assim desorientado eu tô assim realmente muito aborrecido depois eu vou ler a matéria do jornal depois eu vou ler a matéria do jornal pra vocês verem o que que eu tô ô cachorrinho ô cachorrinho eu tô falando aqui passou um cachorrinho ali ai a moça acha que eu sou maluco passou uma moça que o cara tá falando sozinho o cara é o cara é doido o capiruto o capiruto o capiruto o capiruto o capiruto tá doido tá doido tá doido tá doido tá doido do bem tá doido porque o cara lá do capiruto lá do do ele mandou os anjos aqui pra dentro vou chamar os vingadores eu vou chamar os vingadores tá doido que é o Youtube o Youtube tá dominado pela pela como é que se fala é lá o Jedi pelo Youtube ele foi dominado pelo lado lado negro da força não pode vou chamar o Jedi Skywalker 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 o Darth Vader assumiu o Youtube o Darth Vader assumiu o Youtube não pode o Darth Vader assumiu o Youtube preciso chamar Luke Skywalker o Jedi junto com os vingadores a gente tá andando aqui na rua tem um taxi passando vocês não tão vendo nada porque só tô gravando áudio tô gravando áudio tô fazendo podcast podcast papai rege papai rege informa nesse podcast senta o dedo no like clicando no gostei senta o dedo no like clicando no gostei senta o dedo no like clicando no gostei tô aqui em frente à praça perto de casa o Youtube ele bugou o Youtube ele detonou o canal do papai rege gente mas o meu e vários canais infantis o meu e vários você tá brincando ô Hulk ô Youtube eu vou chamar o Hulk você vai ver a treta que vai dar o que? ai meu irmão se liga na barada Youtube Youtube tá de treta com o papai rege gente o Youtube ele detonou vários denúncia papai rege entra aqui vai lá você é uma denúncia 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 grave denúncia grave denúncia grave denúncia grave denúncia Youtube detona vários canais infantis Youtube detona gente barbaridade e pior que não é só canais infantis não até canal tipo Gê será que o Youtube tá falindo? será que o Gê o que aconteceu com o Youtube? ô meu pai Google gente eu nunca fiz vídeo reclamando no Youtube não esse é o segundo vídeo é tchau segundo vídeo que eu estou fazendo reclamando no Youtube eu não posso falar palavrão porque eu sou do bem eu queria falar um palavrão eu queria falar um palavrão aqui ó calma babá fala aqui um palavrão é mas não posso não gente estou aqui eu estou indo ali numa loja que eu preciso emagrecer babá eu tenho que emagrecer eu tenho que emagrecer eu tenho que ficar magrinho babá engordou engordou engordei engordei mas eu vou emagrecer eu vou emagrecer eu vou ficar assim eu vou eu estou me treinando estou treinando para entrar para os VINGADORES VINGADORES babá eu estou começando com a Marra ou com a DC eu não sei quais são os superpoderes eu não sei se eu vou cair num negócio de tinta eu não sei se eu vou ser picado para o mar na hora deu um chute deu um chute deu um chute deu um chute aqui na gravação ambulância ambulância eu preciso ver qual é a herói que eu vou me transformar e deu um chute ambulância 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 deixa a ambulância passar porque é o bem sempre vai se o mal vai lá ambulância vai salvar alguém vai lá não é o SAMU já chegou já chegou aqui então não sei quais são os superpoderes que eu vou ter mas eu vou ter alguns superpoderes mas senta o dedo no like galerinha senta o dedo no like desculpa aí moço deu até um susto ali no moço agora ah meu pai senta o dedo no like clica no gostei é isso aí gente o youtube ele bugou o youtube ele bugou ele bugou detonou os canais infantis depois eu vou ler a matéria pra vocês aí ao vivo né depois eu vou mas tudo na vida tem uma razão eu ainda não sei qual é a razão que o youtube bugou o meu canal mas eu vou descobrir eu vou eu vou descobrir 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 senta o dedo no like galerinha senta o dedo no like e chama o papai regi aqui no podcast 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 agora eu vou atravessar a rua cuidado para não ser atropelado quando a gente está gravando o podcast cuidado eu vou carregando peraí moço calma aí deixa eu passar aqui é isso aí galerinha senta o dedo no like senta o dedo no like compartilha esse podcast e nós estamos juntos Deus abençoe a todos e que o youtube desbugue que o youtube desbugue desbugue youtube oh youtube o que que aconteceu com você é isso aí galerinha isso é passageiro o youtube vai melhorar deve ter tido uma dor de barriga senta o dedo no like Deus abençoe a todos desculpa a brincadeirinha hein tá galera que eu estou meio brabo o youtube mas vai passar o youtube ele vai ver o canal do papai regi do bem Deus abençoe a todos aí o bem sempre vence o mal